Olá você que está acompanhando o programa Balanço Geral, o nosso comandante Senilson recebeu nesta manhã de sexta-feira o tenente Portela da cidade de Santo Antônio dos Lopes. Ele está aqui para falar para a gente também de uma ação que aconteceu neste último dia 6 naquela cidade, onde os vereadores cederam a Câmara Municipal de Vereadores para ter uma palestra importantíssima para falar dos 15 anos de Lei Maria da Penha. Vou conversar com você, você vai explicar melhor para a gente. Pronto, nós tivemos no dia 6, último passado, uma reunião solene dos vereadores na Câmara de Vereadores de Santo Antônio dos Lopes, a convite da nossa Secretaria Municipal da Mulher, Marta Carvalho, pois no dia seguinte, dia 7, todos nós não podemos lembrar, não podemos ignorar essa data tão importante que é os 15 anos da Lei Maria da Penha. Uma lei realmente que veio a beneficiar as pessoas que eram vítimas e não tinham a quem recorrer. Infelizmente aconteceu isso com a senhora Maria da Penha, a qual deu nome à própria lei. E hoje não é de se estranhar, não é de diferente a gente ver que esses casos ainda acontecem. E tudo tem que começar com a conscientização que é preciso denunciar. Então, infelizmente, esses casos acontecem ainda dentro de casa. Nesse período de pandemia, nós tivemos um número relevante de ações delituosas dessa maneira. E a Polícia Militar tem atuado em conjunto, em parceria com os órgãos competentes e fiscalizadores, como a Polícia Civil, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Conselho do Idoso e demais órgãos que fiscalizam e atuam em todos os segmentos, porque uma coisa vai puxando a outra, tá certo? E eu até digo mais, às vezes o agressor nem agride praticamente com a situação de matar, mas já começa dando os primeiros sinais com agressão mínima, que às vezes levantaram a voz que não levantava, entendeu? Um puxão de cabelo, um empurrão ali, entendeu? São atos dessa forma, que já começam a identificar que futuramente teríamos um problema bem mais grave. A gente tem acompanhado o trabalho da Polícia Militar naquela cidade, quando a gente realmente está discutindo aqui sobre a lei Maria da Penha, muitas mulheres que têm corrido para poder ser atendido nas horas mais difíceis da sua vida. Agora é denunciar, né, Tenente? É preciso realmente haver essa denúncia, né? A Polícia Militar, por si só, ela não tem ainda aquela capacidade de identificar, porque os crimes levados à situação de Maria da Penha, eles acontecem no lugar de mais difícil acesso para a Polícia Militar atuar, que é dentro da própria casa. Aquela pessoa confiável, aquela pessoa que pelo laço matrimonial, aquele que tem aquele laço de amizade e profundo respeito, a admiração da pessoa é quem termina por fazer esse crime. Então, esse crime, a denúncia tem que partir realmente de dentro de casa, de onde realmente acontece na maioria dos casos. A Polícia tem dado a sua parcela de contribuição? Isso, nós temos dado a nossa parcela de contribuição com orientações, com palestras, com campanhas de orientação, divulgação e fazendo acreditar as pessoas, principalmente as mulheres, que elas não estão sozinhas nessa luta. É uma luta de todos nós. É preciso denunciar. O silêncio também mata. Qual é o conselho educativo que você tem para todas as mulheres daquela região? É que tenha coragem. Tenha coragem. A mão que era para proteger quando passa a lhe agredir, tem algo errado no paraíso, como a gente sempre diz. Então, há necessidade de denunciar. Às vezes, as pessoas não denunciam por medo, não denunciam pela situação financeira, porque tem aquela dependência financeira ainda do cônjuge, mas há necessidade gritante de haver essa denúncia. Uma denúncia que pode levar à prisão, o afastamento do lar, com medidas protetivas determinadas pelos magistrados, que têm muito entendido essa situação dos convívios familiares dos últimos tempos, e que têm nos ajudado ainda com o afastamento desse elemento do lar. E a pessoa tem que continuar denunciando, acreditando na sua polícia que a hora lhe serve. Pois eu sempre digo, o silêncio também mata. Obrigado, tenente Portela, pelas informações. Polícia boa, polícia da gente. A região de Santo Antônio dos Lopes tem homens preparados exatamente para defender a sociedade. Com as imagens dela, Marque Antônio Roque, na tela da TV Cidade.